E bora simbora, paramos aqui pra mijar Aí ninguém quer ir lá atrás Vai, arrocha aí Ou prefere que alguém vá atrás? Não, né? Essa dali já deu umas gofadas Essa também já quis gofar Aquele outro também já gofou Então não licou E você, água com água A mamãe comprou água E rejebu pra você, tá bom? Revo? Verdade Você não vai mexer na água com o povo não, entendeu? Não, não dá nem nem E tu, mulher? Como é que vai ser a tua história? Tu para ou tu peita? Eu tenho os peitos, foi pra peitar, meu amor Feito, pra peitar, bebeu três dedos de whisky e foi embora Bebeu mais porra nenhuma hora Tá bom, meu pai, tu nem bebeu assim Que é o licor, Dailane É, eu não aguento ela falar assim Desde quando ela chegou, ela só bebeu Dá um copo, dá um copo pra Dailane Dá um copo pra... Eu trouxe dez, meu amor É dez, meu amor Não, não Na minha época, tudo igual Olha o Daniel roubando Olha aqui Vou passar daqui a essa perna do Daniel Com o quê? Que perna, mulher, meleta Pronto Vai, vai, ganha de tua dose Uhum Anjo, Dailane Dania não quer mais, bobo Dania falou que não quer mais não Né, peraí, calma, respirar, né? É, respira Vamos agora lá na casa do Padinho, né? Eita, nós estamos voando, Ito Eita, agora pronto A porra Será que a gente está em Nova York? Tão bonita Vamos lá na casa do Padinho Tá bom, já está Bom, agora É, né? Bom, sei, acho que ela estava travando Vamos na casa agora do... Do Padinho Carregadinha em tudo que é canto Meu Deus Bora parar aqui Bora, chegue Eu fui até João Pessoa Atrás de vocês Sério? É minha, sério, juro Bora tirar a foto Eu vou parar o carro aqui Chegue Chega, chega Sim Olha, tem um monte de carregadinha Tem uns na ladeira ali agora Tá lindo, o emissário Ai, o emissário pra vocês conhecerem Meu Deus, é muito lindo mesmo Eu esqueci Vamos lá Atrás aqui Quem é aquela moça que passou lá? Aqui, tirou foto contigo Agora, um monte de carregadinha Isso aí são tudo na minha vida Obrigado, meu Deus A gente viemos aqui no Quebra-Mar Que eu vim saber agora o nome Diz que é famoso Isso aqui Todo mundo vem pra cá Vocês sabem que eu não sou Uma pessoa de muita cultura, né? Meu negócio é estar no cantinho Com o meu povo Comendo, curtindo Que era difícil ter as coisas Aí só isso que eu queria Aí eu não sei muito as coisas não Aí ele, como é daqui Dessas redondezas Eu conheci essa O cabelo, né? Tá bonita Você não conhecia ela assim, não Esse é um lugar Eu tô descansando A senhora é assim A senhora não sabe Aí que o milhado dá aqui Dessas redondezas Ele conhece tudo isso aqui Aí tá emocionado Ou é isso que pode turismo dar aqui Aqui é pra andar só Eu queria Ah, filho Tá reforma Tu viu que tem a placa ali, né? Que ainda estão terminando De fazer as reformas É o que ali? Vamos lá Que é filho É filho Não, mulher É, não Aquilo é um parquinho É sim É um parquinho aí Pra levar até o mar, é Lá pra dentro Abre os peitos Esse outro vai fazer o que, hein? Lá atrás Eita, meu Deus Eita Tudo bom? Oh, meu Deus Tudo bom, meu amor Gente, tão achando A gente que quer cantar Chegando mais gente Vai chegando E vai chegando Da menina Agora você disser Aqui tá assaralada Meu Deus Mais outra carregadinha de moto Bora tirar foto Eu vou parar aqui do lado Eu vou parar aqui Pra nós tirar foto Meu Deus Tô entendendo nada Tirei mais um monte Tão me seguindo aqui no trânsito Tá uma loucura boa Meu Deus Mulher, tu não disse Que isso aqui não era mijo Eu encostei agora no sofá Subiu o cheiro agora Subiu o cheiro Deve ter sido dessa roupa, então Mulher, tá Bota a mão aqui Bota a mão aqui Subiu A gente manda alguém vir limpar o sofá Ela foi assim Aí não bebe Aí subiu Não bebe porra nenhuma Mija no sofá Caralho Tu tá bem Não foi não Foi eu que desafiou ela Foi tu Mas tu aceitou? Não Aceitou não, né A gente Deve ter sido Deve ter sido Uma Aceitou não, né Eu acho que mais um E você tá inspirado pra beber hoje, hein? De olho alto. Vou de bebo. Reserve. Do beber um pouco. Caralho. Olha, tá bom. Vai lá, meu Deus. Pelo amor de Deus, tava uns buférias. Pera, 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 pera. Tem conta aqui, hein? Você hoje... Dailani, o teu nome hoje... Tu bebeu só? E tu foi, tu que bebeu só. Porque vocês vão dormir, eu não aguento mais, não? Ela quer viver de quê? Na mão. Não sabe a regra do... Puta que pariu, qual foi a... Não, não, não. Ela apaga a banheira. Ela apaga a banheira. Eu não tenho uma maquiagem de... A banheira, a mala, a marca é a minha mãe. É de caminho. É de caminho. É de caminho. E aí